Todos seus amigos falam a mesma coisa Todos seus amigos falam a mesma coisa Só falam de moda, apoteose total Só pau é que importa, atendimento animal Todos seus amigos falam a mesma coisa Todos seus amigos falam a mesma coisa Cartela de cores, a bravana legal Pensar diferente, mas só pensa no pau No pau A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa